Então é isso aí, estamos alegres, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de estar resolvendo 12 questões de porcentagem. Você pode fazer como o Ailton de São Paulo, que nos enviou essa questão, você nos envia no número do WhatsApp que está embaixo da descrição desse vídeo, quem sabe o próximo vídeo é a sua questão que nós vamos resolver. Para uma festa foram convidados 150 pessoas, mas 30% não compareceram. E das pessoas que estavam presentes, 20% foram embora antes do final. Em relação ao total de pessoas convidadas que ficaram até o final da festa, representam a porcentagem de... Primeiro passo. Primeiro passo é esse, achar 30% de 150. Como que nós fazemos? Pegamos os 150, multiplicamos pelo 30 e dividimos pelos 100. Sempre que nós queremos achar 30% de um número, multiplica esse número por 30 e divide por 100. Então, esses dois zeros que estão em cima, nós podemos simplificar pelos dois de baixo. Aí fica 15 vezes 3. 15 vezes 3, 45. Pronto. Se tinha 150 pessoas na festa, faltaram 30%, não compareceram, 30% que é 45. 150 menos 45, 105. Então, foram 105 pessoas que se apresentaram, chegaram lá na festa. Agora, nós vamos ter que achar 20% desse número que foi embora mais cedo. Mesma situação. Pegamos os 105, multiplicamos por 20 e dividimos por 100. Dá para simplificar esse zero, um zero de cima com um de baixo. Não podemos simplificar esse zero com esse outro, porque esse zero aqui está intercalado entre dois números. Aí fica 105 vezes 2, 210. Dividido por 10, simplifica o zero com zero, sobra 21. Dá 105 pessoas, 21 foram embora mais cedo, antes do final. 105 menos 21, 84. 84 é quantos por cento dos 150? Basta fazermos uma divisãozinha. Dividindo 84 por 150, dá 0,56. Aí eu tenho que multiplicar por 100 para encontrar em porcentagem que é 56%. Para quem não lembra como faz a conta, nós fazemos aqui 84 por 150. Não dá para dividir, dá zero. Aí nós colocamos uma vírgula e acrescentamos um zero aqui. Aí fica 5, certo? 5 vezes 150, aí sobra 90, nós acrescentamos um zero e colocamos um 6. 6 vezes 150 dá 900 e não vai sobrar nada. Então vai dar 0,56, certo? Que é equivalente a 56%. Então quando nós dividimos, quando nós temos um número e queremos saber quanto ele é em porcentagem de um outro número, basta nós fazermos a divisão. Nada mais é do que a comparação. Ou quem aí não pegou dessa maneira pode fazer a regra de 3. 150 é 100%, 84 é X, aí você vai encontrar também 56%. Fiquem todos com Deus. Se o nosso vídeo foi útil, dá um joiazinho aí, se inscreva no nosso canal, ative as notificações lá clicando no sininho. Fique até o final, tem mensagem para você. Pessoal, pessoal, não adianta só se inscrever. Para se inscrever no canal é aqui, mas para você poder ser notificado toda vez que nós postarmos novos vídeos, você tem que clicar nesse sininho aqui e ativar as notificações. Aproveita também, pessoal, entra aí no link que está na descrição desse vídeo, na nossa página no Facebook e curte ela. Então em João 13, do 34 ao 35, está escrito Um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei Que também vos ameis uns aos outros Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Perceba que Podemos até ser discípulos de Jesus Seguidores de Jesus Mas se nós não amarmos uns aos outros As pessoas não perceberão As pessoas não poderão Discernir ou entender Que somos discípulos de Jesus Que somos filhos do Deus vivo de Israel Este foi um dos maiores mandamentos Que Deus nos deu através do seu filho Jesus Cristo Que nós possamos amar uns aos outros Jesus nos amou tanto Que ele deu a última gota de sangue Por mim e por você naquela cruz Quando o soldado cravou a lança ali no seu peito Saiu água Porque o sangue já havia vazado Esse foi a maior expressão de amor O próprio filho do Deus vivo morreu por mim e por você E ele nos dá esse mandamento Que nós amemos uns aos outros Como ele nos amou Faça isso E você será uma das pessoas mais felizes Desta terra A vida de Deus entrará em você Você foi chamado para amar E aí Obrigada.